Comentários sobre o capítulo 34, o livro de Jó. Porque se ele concede a paz, quem há que o condene? E se esconde o rosto, quem o poderá contemplar? Quer se trate das nações, quer de um particular? Ninguém o pode condenar ou perturbá-lo sem o seu consentimento mental. Nem toda a água do oceano pode afundar um navio se a água não entrar nele. E assim também, nenhuma pessoa, condição ou fato pode perturbá-lo. A não ser que você participe mentalmente e resolva ficar zangado ou com ódio. Você pode escolher identificar-se com o Deus da paz e deixar que o seu rio de paz corra por você, identificando-se com a sua meta, que é Deus e sua bondade infinita. E recusar-se a identificar-se com a tristeza, preocupação, autocomiseração e autocrítica. Comentários sobre o capítulo 36, o livro de Jó. De longe, trarei o meu conhecimento e provarei que o meu Criador é justo. Na Universidade Duke e em muitos outros laboratórios de pesquisa, em todo o mundo, diariamente se demonstra os poderes da percepção extrasensorial. A capacidade de sua mente subjetiva de transcender o tempo e o espaço e revelar-lhe o que está acontecendo à distância. Dar-lhe a solução para qualquer problema e buscar a sabedoria de longe, revelando-lhe qualquer coisa que você precise saber em cada momento do tempo e ponto do espaço. Pois ele torna pequenas as gotas d'água. Elas caem pela chuva de acordo com seu nevoeiro. Que as nuvens derramam e destilam sobre o homem com abundância. Acaso pode alguém entender que as nuvens se espalhem? Ou o ruído de seu tabernáculo? Eis que ele faz fuzilar sua luz sobre elas e cobre as extremidades do mar. Por meio destas coisas, exerce os seus juízos sobre os povos e alimenta muitos mortais. Com nuvens, ele cobre a luz e ordena que ela não brilhe pela nuvem e dizem que se interpõem. Seu estrondo o anuncia. O rebanho também responde ao nevoeiro. Muita gente considera esses versículos de difícil interpretação. E, no entanto, são extraordinariamente simples. Quando se medita sobre o seu significado. O melhor meio de ler qualquer parte da Bíblia é dizer consigo mesmo. O que eu queria dizer quando, como autor do livro de Jó, escrevi aqueles versículos há milhares de anos? Fazendo isso, você se estará sintonizando com a natureza receptiva da unica mente, que escreveu todos os livros. E sua natureza, sendo a receptividade, você será governado de acordo. A chave para a interpretação desses trechos é o estado de espírito, que é o nevoeiro psicológico do qual a chuva ou a manifestação do seu ideal é precipitada. Conforme indicado no versículo 27. Versículo 28 Segundo os tipos de nuvens gerados pelos seus estados de espírito, a chuva se derrama e destila sobre o homem com abundância. Isto é, todas as manifestações concretas são determinadas pela qualidade das nuvens de vapor. Atmosfera mental, emocional, que surgem no consciente do homem. Céu Versículo 29 O ruído do seu tabernáculo, lembra-lhe que você está no tabernáculo do Deus vivo. E o ruído que você ouve é o da oração atendida. Ou a sua profunda convicção, que como o trovão, prenuncia o que está por vir, tal como a precipitação de sólidos, ou a manifestação exterior da sua impregnação subconsciente. A grande tarefa para o estudante da verdade é traduzir as coisas físicas para os seus significados espirituais e psicológicos. Basicamente o homem é um microposmo em cuja área podem ser encontradas até correspondências meteorológicas no céu, mente consciente e emocional, mente consciente e emoções. O espalhar das nuvens é uma alusão às experiências místicas na aproximação ao sagrado. Versículo 30 e 31 A inteligência infinita e sabedoria ilimitada cobrem as extremidades. Residem em sua mente subconsciente. Os povos mencionados no versículo 31 são simbólicos de estados de espírito, atitudes, decisões e ideias entronizados. O seu julgamento é a decisão mental ou conclusão, a que chega na sua mente consciente e racional. Você ouve o trovão e depois vê a chuva. Ouça as boas novas dentro de si até conseguir a reação que satisfaz. Essa nuvem ou sentimento cobre ou esconde o modo de desdobramento ou de expressão. Você não sabe como, quando, onde ou por que meio a sua oração será atendida. Este é o segredo da sua mente profunda. Ela tem meios que você desconhece. Mas sabe que vai chover para você, porque o seu consciente está saturado e você está repleto do sentimento de ser o que deseja ser. O versículo 32 lembra-lhe que você está nas nuvens quando está meditando. E seja como for que você qualifique o seu consciente, aquilo que é maravilhoso, nobre e, como Deus, o seu ser superior, se derramará ou fará chover bênçãos do céu sobre você. Os dois deuses do trovão estão dentro de você. Quando você mentalmente chega a uma conclusão ou decisão positiva de que o seu desejo é bom e de Deus e que ele o apoiará, você será Jó, amando seu ideal. Todo o poder da cabeça de Deus corre para aquele ponto de atenção focal e você experimenta a alegria da oração atendida. Versículo 33 O estrondo, a convicção interior, anuncia, manifesta-se. A respeito disso, a manifestação concreta. Precipitando depois das emoções no céu, consciente, o rebanho também, grupo de estados de espírito, é condicionado pelo nevoeiro, estados de espírito emocionais. Que precede a precipitação na forma das nuvens saturadas, movimentos do consciente. Comentários sobre o capítulo 37, o livro de Jó Por isso se espantou meu coração e se moveu do seu lugar. Ouvi a sua voz terrível, o som que sai da sua boca. Deus troveja maravilhosamente com a sua voz. Ele faz coisas grandes que não compreendemos. Como resultado da sabedoria profunda de Eliú, efetua-se uma modificação completa no consciente. O coração, mente subjetiva. Move-se do seu lugar quando a mente consciente se solta e permite que a sabedoria subjetiva entre em ação. A voz de Deus é o sentimento de paz que surge dentro de você. Ele põe um selo sobre a mão de todos os homens para que cada um conheça as suas obras. As feras metem-se em seus esconderijos e ficam em seus covis. Isto significa, ao adormecer, e supondo que a sabedoria de Deus resolverá o seu problema, que as feras irão para os covis. Significando que todos os seus problemas e preocupações vão sumir e ser resolvidos pacatamente, por meio da sabedoria e do poder de sua mente subconsciente. Antes de serem liquidadas as feras, preocupações e problemas, você tem de aprender a largar-se e deixar que Deus haja. Você não se deve agarrar às suas experiências negativas, como a mariposa é atraída pela chama que a consome. se não for redirigida pela lei. Do sul sai a tempestade, e o frio sai do setentrião. O sul significa a sua natureza emocional, de onde vem a tempestade, experiências negativas. E o frio, do setentrião, alta sabedoria que resolverá as dificuldades. O seu último conceito desperto está selado em sua mente subconsciente. E a alta sabedoria que reside em suas profundezas subliminais lhe apresentarão uma resposta muitas vezes de manhã, desde que você adormeça, sabendo que Deus tem a solução. Se de manhã você acordar com confiança, é um bom sinal de que a lei esteja trabalhando por você. Do setentrião vem o tempo bom. Deus está envolto numa terrível majestade. O tempo bom significa que a harmonia vem do norte. Sabedoria Quando a sua mente consciente para de se afligir e preocupar e você entrega o seu pedido à sabedoria de Deus interior, as estrelas da verdade que residem em sua mente subconsciente brilharão e de manhã terá uma solução. Você estará convencido interiormente e indiferentemente às aparências externas. Você sabe em seu íntimo que rezar é aceitar como verdade aquilo que a sua razão e seus sentidos negam.